Meus amigos, a empresa do grupo JCA aposta em novos ônibus com 68 poltronas Essas e outras notícias a partir de agora no canal Pronto, falei! Logo após a vinheta, solta aí! Meus amigos, direto do portal Revista do Ônibus Rápido Ribeirão, empresa que faz parte do grupo JCA Aposta em novos ônibus com 68 poltronas Aviação Rápido Ribeirão, que é controlada pelo grupo JCA Renovou parte de sua frota com novos e modernos ônibus Marco Polo Paradiso G8 1800 DD Equipado com chassi Mercedes-Benz 8x2 de 15 metros, Euro 6 Alguns clientes exigentes do trecho Ribeirão Preto São Paulo São Paulo Ribeirão Preto Relatam que os coletivos estão mais apertados Os novos veículos estão com 16 poltronas no primeiro piso E outras 52 poltronas no segundo andar A empresa segue oferecendo o serviço convencional em seus ônibus baixos Com 46 poltronas no mesmo trecho A Rápido Ribeirão adotou uma identidade visual Semelhante à utilizada nos ônibus da Autoviação 1001 do grupo JCA Alguns dos clientes mais exigentes Relataram que a viagem, que dura em torno de 5 horas Se torna desconfortável por ter menos espaço entre as poltronas Vale lembrar que a aviação Cometa, que também faz parte do mesmo grupo empresarial Está disponibilizando alguns horários com o serviço leito Pois é, algumas empresas têm essa ganância Aperta as poltronas, transporta os passageiros naquele aperto total Para ganhar mais dinheiro Aí complica, né? É por isso que eu sempre digo É preciso sempre ter concorrência Quando há concorrência As empresas começam a prestar atenção nesses detalhes Você colocar passageiros em um ônibus apertado como sardinha em lata Aí não dá, né? Grupo JCA Bom, os novos Paradiso G8 1800 DD São veículos confortáveis A maioria deles Esse da Rápido Ribeirão Tem sido criticado pelos clientes pelo aperto que é Espero que a empresa repense aí o modelo desse ônibus Para que possa trazer mais conforto aos passageiros Ou os passageiros vão optar em viajar por outra empresa, claro Se houver concorrência A concorrência, ela é super importante Para coibir essa prática das empresas De apertar os passageiros em ônibus Aí não dá, né pessoal? Viajar longas distâncias em um ônibus apertado Aí é demais É melhor viajar de avião Pagar um pouquinho mais caro E viajar de avião Que pelo menos a viagem, ela é muito rápida Por hoje é só, meu muito obrigado a todos Muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal!